Os Chichibukais são piratas extremamente fortes que decidiram ceder sua força ao governo mundial em troca de diversos benefícios. Muitos deles são tão fortes ao ponto de se equipararem aos Yonkuzi, e alguns deles acabaram tomando esse posto. Nesse vídeo nós vamos ver um ranking dos Chichibukais do mais fraco ao mais forte, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora para comentar com vocês um ranking dos Chichibukais do mais fraco ao mais forte, mas aqui no canal a gente já tem outros vídeos só falando sobre esse grupo, sobre as Akumanami predadoras dos seus poderes, sobre as suas recompensas, o destino final de cada um deles, tem todos esses vídeos aqui. Para assistir é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Em 11º lugar nós temos o Bug. O One Piece é tão imprevisível que ao mesmo tempo que o Bug fica em último nessa lista, ele também não pode ser derrotado por alguns dos mais fortes dessa lista. Por mais que o Mihawk, por exemplo, seja o maior espadachim do mundo, o Bug continua sendo seu predador natural, e nunca vai ser derrotado sendo fatiado. Mesmo que o Mihawk use o ranking do armamento, ainda existe a prerrogativa do Bug ser imune a isso. Ele até pode tomar todo o dano do ataque, mas nunca vai morrer sendo cortado ou fatiado. Mesmo sendo um Yonkou, ele nunca mostrou nenhum dos tipos de haki, ou derrotou inimigos fortes, mesmo que quase tenha matado o Luffy lá no início da história. E também não mostrou o seu despertar de Akuma no Mi, algo que tornaria ele bem mais forte. Sua posição como Yonkou é meramente estratégica, porque ele é a figura mais carismática entre eles. Se formos dizer que ele tem um poder apelão, é fazer com que os outros queiram trabalhar para ele. Mas como aqui é um ranking de nível de poder em One Piece, ele fica em último lugar dessa lista. Em 10º lugar temos Gekomoria. O Moria por sua vez só fica na frente do Bug porque seu poder de Akuma no Mi é bem forte, é bem apelão. Mas ele é burro demais para saber usar o seu poder da forma certa e se tornar muito mais forte. Na sua juventude ele até era forte, chegando ao ponto de desafiar o Kaido e sair com vida. Mas após isso não evoluiu mais. O primeiro ponto que deixa ele bem abaixo da lista é a falta de sombras para usar. Afinal de contas, ele precisou de um estoque absurdo para ganhar todo o boost de poder de Mil Sombras que ele teve lá em Thriller Bark, com poder até para dividir uma ilha ao meio. Mas adivinha só? Ele ainda se imperdeu. Outro ponto é o desconhecimento do seu próprio poder. Ele só foi notar que poderia usar a força das sombras em seu próprio corpo quando viu Nightmare Luffy. E isso é tão verdade que quando ele colocou Mil Sombras dentro de si, nem conseguiu suportar a tamanho poder. O que significa que ele nunca treinou para usar o seu poder dessa forma. Então não sabia que poderia fazer isso. Além disso, não demonstrou uso de nenhum dos Hakis e nenhum despertar da sua Akuma Nami. Ao depender da força dos outros, deixou de treinar suas próprias habilidades. Então acabou sendo derrotado pelo Luffy em Thriller Bark, foi solado easy pelo Jinbe em Marineford, quase foi morto pelo Doflamingo depois da guerra e recentemente foi derrotado e preso pelo Shiryu. Com tudo isso, a décima posição é a melhor para ele. Em nono lugar nós temos Kuma. O Kuma é um caso especial, porque nós nunca vimos ele lutar sério e não sei se ainda veremos. Temos dois pontos a considerar sobre a sua força. O primeiro deles é que ele era um dos comandantes do exército revolucionário, então podemos considerar que ele é extremamente forte. O segundo ponto é o seu poder de Akuma Nami, uma das paramestres mais apelonas da obra, que foi responsável pela separação dos chapéus de palhas e foi bem usada durante a guerra de Marineford. Os pontos contra que fazem ele ficar em uma posição tão baixa são não ter demonstrado nenhum dos Hakis, mesmo que muito provavelmente ele tenha, também não sabemos nada sobre o seu despertar e pelo fato dele ter perdido todas as suas memórias e ter se tornado um ciborgue completo. Então nunca vimos a real extensão do seu poder, mas se considerarmos que ele vai recuperar sua consciência e ainda tenha todos os Hakis, ele até poderia ficar um pouco mais acima nessa lista, mas também teríamos que considerar que todos os outros chitibukais também teriam. Então, em igualdade de condições, não vejo ele vencendo os próximos dessa lista. Em oitavo lugar temos Crocodile. O Crocodile é um dos personagens mais interessantes de se analisar, porque ele foi apresentado como uma logia no pré-timeskip e mesmo assim acabou sendo derrotado, o que pode fazer a gente pensar que ele é fraco, mas na verdade ele não é. Sua logia assuna sunanomi, fruta da areia, capaz de criar, controlar e se transformar nesse elemento, mas com um poder especial capaz de sugar o líquido de tudo que entra em contato, uma habilidade inerente ao seu poder que não necessariamente ao seu despertar. Ele foi um dos líderes da fuga de Impel Down e lutou na Guerra de Mariner Forte. Lá podemos citar sua trocação franca com Mihawk, onde não podemos saber em que resultou, ou a sua disputa de força com o Doflamingo, que queria ele como seu subordinado. Não podemos nos esquecer que ele foi um dos piratas que tentou impedir o Akainu de continuar avançando contra o Luffy, mas no final acabou falhando. Ele também foi outro que não mostrou seu despertar, e nenhum dos haki básicos, mas muito provavelmente tem os dois. Vejo que se ele enfrentasse o Kuma, por exemplo, onde os dois usassem os haki, ele teria vantagem em se esquivar dos poderes da pata do Kuma, enquanto tentaria fatiar o seu corpo de metal ou quem sabe sugar o líquido do seu corpo que é meio ciborgue, mas não consigo ver ele vencendo os próximos da lista, até mesmo porque os próximos já demonstraram ter os haki básicos, e assim poderiam lidar com a sua logia. E se você estiver gostando desse vídeo, já me recompensa com aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem uma playlist completa só falando sobre os titibukais que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Em sétimo lugar temos Jinbei. Atualmente, um dos principais comandantes do Yonkou Luffy, ele já tem uma rodagem muito grande no mundo da pirataria. Já foi comandante e capitão dos Piratas do Sol, já lutou contra um Ace em Ascensão durante 5 dias, já lutou e derrotou outro dos titibukais de maneira fácil, bateu de frente com a Kainu e impediu que o Luffy viesse a morrer, venceu o mais forte dos tobiropos do Kaido, e até já bateu de frente com a Big Mon, um dos Yonkous, onde até poderíamos considerar que ele venceria pelas circunstâncias do mar, mas ela foi salva antes de se afogar. Além disso, se mostrou proficiente no uso dos Hakis e tem o Karate Tritão como sua técnica marcial para lutar contra seus inimigos, muitas vezes nem precisando de uma fonte d'água para lutar, mas só condensando a água do ambiente. O Jinbei é um caso especial porque todos os seus feitos são maiores que os dois titibukais anteriores, mas só porque ele foi mais bem trabalhado que os outros, então fica nessa posição. Como eu falei, ele teria vantagem em uma batalha contra o Crocodile, afinal de contas condensa a água e usa como projéteis à distância, mas não poderia vencer a boa Hancock que é a próxima da lista com seu poder bem apelão. Só que como eu falei no início, os níveis de poder em One Piece são bem difíceis de analisar, porque ao mesmo tempo que ele fica nessa posição, em uma eventual batalha ou luta contra o Kuma, em igualdades de condições, vejo que o Kuma teria mais chances de vencer, mesmo estando muito mais abaixo nessa lista. Em sexto lugar, temos a boa Hancock. Posso colocar ela tranquilamente nessa posição, principalmente por seu poder de Akuma no Mi bem roubado, que em um X1 contra qualquer um dessa lista teria grandes chances de vencer. Ela foi um dos primeiros personagens a demonstrar os Hakis, não diretamente, só que as cujas já sabiam usar o Haki da observação e do armamento. Então, como comandante delas, ela pode ser considerada a mais proficiente no uso deles, e também a usuária de Haki do Rei. Mesmo que ela não tenha grandes feitos ou inimigos que derrotou, podemos dizer que ela foi de fundamental importância na guerra de Marineford, e até parou o Smoke. E recentemente teve não só a marinha com dois Sarafins, como também um dos Yonkous e parte dos seus comandantes atrás dela, em busca de capturar e roubar o seu poder. Mas mesmo assim, ela lutou contra todos eles, e até venceria transformando todo mundo em pedra, inclusive os comandantes do Barba Negra, mostrando como seu poder é apelão. Mas acabou tendo sua fruta anulada pelo Barba Negra, que deixou bem claro que se soltasse ela ali, até ele mesmo poderia ser derrotado. Como falei, vejo que em um X1 ela poderia vencer todos nessa lista, afinal não tem como não sentir atração por ela, e consequentemente ser petrificada. Imagino quanto ela não vai ficar forte com o seu despertar, ou com o despertar dessa fruta. Mas como os próximos dessa lista tem mais feitos que ela, então fica nessa posição. Em quinto lugar temos o Evil. É difícil ranquear o Evil porque não temos feitos, comprovados ou suficientes para dizer qual seu real nível de poder. O que sabemos e que realmente faz dele um monstro é a citação do Kizaru, sobre ele ter a força do Barba Branca na sua juventude. Além do fato de que ele estava caçando e derrotando todos os antigos comandantes do Barba Branca, algo que é bastante relevante. Mas ter a força do Barba Branca na sua juventude, não significa ter a força do Barba Branca no seu auge, nem significa ter um Akuma Nami capaz de destruir o mundo inteiro como o Barba Branca tinha. Mas como eu falei, ainda não temos elementos o suficiente para comprovar seu real nível de poder, ou qual sua Akuma Nami. O maior feito que ele tem, e que foi revelado recentemente, foi lutar contra o Aramaki para proteger a Ilha Natal do Barba Branca. Mas acabou que ele foi derrotado e muito provavelmente preso em Impel Down. Só que diversos segredos permeiam essa batalha. Assim como Aramaki e Fujitora não puderam lutar com tudo em Marijos, porque eles destruiriam tudo, é difícil pensar no Evil liberando todo o seu poder, correndo o risco de destruir a Ilha Natal do seu pai. Mesmo assim, só o fato de um almirante em específico ter ido atrás especificamente dele, e ele ter lutado contra esse almirante, já mostra que ele não é fraco. Em questão de força, vejo que ele poderia vencer todos os anteriores dessa lista. Até mesmo porque, assim como Luffy é cabeça de vento e não sentiu nenhuma atração pela boa Hancock, consequentemente não se transformando em pedra, o Evil sendo cabeça de vento ou tendo a mentalidade de uma criança de 10 anos, muito provavelmente também não sentiria nada e não seria afetado pelo seu poder. Então fica nessa posição, acima da boa Hancock. Em quarto lugar, temos Doflamin, exime o usuário de todos os hakiis, inclusive o do rei, que até venceria o Luffy em um primeiro momento por ser resistente o suficiente para aguentar todo o dano recebido de Lau e Luffy no Gear Force e se manter de pé até o final. Os pontos que fazem ele ficar acima dos demais estão relacionados, primeiramente, ao fato de sempre ter batido de frente com os almirantes, como se quisesse dizer, não tenho medo deles e posso lutar a qualquer momento. A gente viu isso quando ele desobedeceu uma ordem do Alquish e quase matou o Smoker, e quando deu um bicudão no Fugitora quando ele se recusou a ajudar contra Lau e Luffy. Mas também podemos contar seu poder de Akuma no Mi bem apelão, que é capaz até de restaurar superficialmente os seus órgãos para que ele não morra e ainda possa lutar. Além do seu despertar, é capaz de transformar toda a cidade em um mar de fios para atacar seus adversários de todas as direções. Como eu falei, ele quase venceu o Luffy quando se transformou uma primeira vez no Gear Force, mas só caiu quando o Luffy se transformou uma segunda vez e usou o King Kong Gun. Por seu conjunto de habilidades e feitos, ele fica acima dos demais. Agora que chegamos no top 3, esse é o momento para você comentar qual o seu top 3 mais fortes entre os Chichibokais. Comenta com a hashtag Chichibokais que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Trafalgar Lau. Em terceiro lugar, vamos com Lau. Mesmo com um porém que ele seria afetado pelo poder da boa Hancock caso fosse atingido. O Lau foi um dos personagens que mais evoluiu ao longo da obra, ainda mais com seu poder de Akuma no Mi que é bem apelão e teve que ser nerfado ao longo de toda a obra para que ele não viesse se tornar o protagonista da história. Sobre seus feitos, temos muitos como ter arrancado coração de 100 piratas, ter se tornado Chichibokai por isso, ter derrotado o Smoker e o Vergo com nulas depois que pegou seu coração de volta e ter dado um dano absurdo no Doflamingo na batalha entre eles. E por mais que ele tenha perdido, naquele momento o Doflamingo só conseguiu se levantar por uma manobra usando seus fios para fazer um curativo de emergência nas suas feridas. Mas seus órgãos internos já estavam destroçados. Além de que o Lao já evoluiu em muito depois do arco de Dresdrossa e principalmente de Wan, adquirindo seu despertar que é ainda mais apelão, poder que foi de fundamental importância na derrota da Yonkou Big Moon. A gente até pode dizer que o Lao foi quem mais deu dano, porque os órgãos internos de uma pessoa não tem como serem revertidos com uma barreira impenetrável, assim como é com a pele. Mas despertou esse poder e ganhou a capacidade de afetar os seus inimigos por dentro. Recentemente ele acabou enfrentando Barba Negra e mesmo com o poder de anular outros poderes, o Yonkou teve que suar para vencer e ainda apelou indo para a batalha com seus comandantes, o que fez o Lao ter que tancar o bando inteiro praticamente sozinho e no final acabou sendo derrotado. Mesmo assim, vejo que ele venceria todos os anteriores dessa lista, a não ser que ele fosse atingido pelos poderes da boa Hancock, porque ter desejo por ela muito provavelmente ele tem. Em segundo lugar temos Barba Negra e calma, eu vou explicar o porquê um dos Yonkous com dois poderes de Akuma no Mi pode ser considerado mais fraco que um comandante de Yonkou. O primeiro ponto é que seu principal poder que é a Yami Yami no Mi só se torna apelona contra os usuários de Akuma no Mi. Se for contra um não usuário ou se esse inimigo for forte fisicamente, ele vai ter dificuldades. Foi assim na batalha contra o Ace, onde ele teve que suar muito para vencer no final, porque o Ace já era forte muito antes de comer a Mera Mera no Mi, ou contra o Barba Branca, que depois que teve seu poder de Akuma no Mi anulado, usou seu espadão para derrotar o Tid e impedir que ele pudesse usar seu poder de novo. Além de que essa Akuma no Mi traz uma consequência, que é fazer o seu usuário tomar duas vezes mais dano que uma pessoa normalmente tomaria. Então, contra não usuários de Akuma no Mi, ele fica em desvantagem. Mas além desse ponto, tem sua Gura Gura no Mi, outro poder bastante apelão. Mas até o usuário tem que saber dosar o uso desse poder, porque senão ele pode colocar sua própria vida em risco, como resultado dos terremotos que ele cria, assim como vimos com Barba Branca lá em Marineford. Além disso, ele raramente luta sozinho, só quando sabe que vai vencer ou quando seus aliados correm risco de vida. Mas quando a situação aperta, ele logo grita por socorro. Seus maiores feitos foram derrotar o Ace, um feito absurdo, terminar de matar o Barba Branca lá na guerra de Marineford, ter derrotado o Mark, os remanescentes do bando do Barba Branca, e recentemente ter tentado matar a boa Hancock para pegar o seu poder. Mas acabou sendo afugentado pelo haki do rei do Rayleigh, um velho aposentado. Como seu último feito revelado, ele acabou derrotando Lau e roubou todos os seus pertences. Mas mais uma vez, foi derrotado pelo dano físico, quando Beppo se transformou em Sulong e conseguiu escapar carregando Lau, além de que domina o uso básico dos haki do armamento e da observação, mas ainda não demonstrou o uso do haki do rei. Em primeiríssimo lugar, temos o Mihawk. Ser o maior espadestim do mundo é algo que pesa muito para deixar o Mihawk no topo dessa lista. Não só isso, mas ele também ter batido de frente com o Shanks na sua juventude. Shanks é esse que inicialmente tinha uma recompensa de um bilhão e quarenta milhões de beriço, o que faz a gente pensar que o Mihawk tinha uma recompensa parecida por ser o rival e batalhar com ele. Além disso, Shanks se tornou um dos ioncudos e o Mihawk poderia ter se tornado outro no lugar do bug, mas por conveniência do cartaz, acabou não acontecendo e ele mesmo nunca teve essa pretensão. Além disso, carrega a espada mais forte do mundo como uma kokuto ou lâmina negra permanente, o que faz a gente pensar que ele tornou essa espada a mais forte, ao ser uma das únicas duas pessoas em todo o One Piece terem feito uma lâmina ficar permanentemente negra, algo que só o Ryuma e muito provavelmente ele mesmo tenham conseguido. Além disso, podemos levar em consideração diversos pontos minuciosos sobre ele para ter uma resposta de outros poderes que ele tem. Sua alcunha de olhos de falcão pode não só se referir aos seus olhos fisicamente, mas ao seu uso de haki da observação avançada, que quem sabe pode até forçar a sua visão futura a outras pessoas, como aconteceu com o Luffy lá em Marineford. Agora, se ele realmente tiver tornado a Yoru uma kokuto permanente, isso significa que sua proficência em haki do armamento é super avançada e quem sabe ele também tenha o haki do rei, só que ainda não mostrou. O que sabemos é que ele vai ser o desafio final do Zoro para se tornar o maior espadachim do mundo. Então, tudo que o Zoro sabe ou tem, o Mihaki também tem e tem que ser ainda mais forte para só assim se tornar um desafio digno para o Zoro. Com todos esses pontos, ele fica no topo dessa lista e vejo que em 1x1 ele venceria todos dessa lista, caso ele não fosse atingido pelos poderes da boa Hancock. Sem se esquecer que o segundo mais forte dessa lista, que no caso é o Barba Negra, passou mal para o corte do S-Hawk ou o Serafim do Mihawk. Será que ele também conseguiria tancar o mesmo corte do verdadeiro Mihawk com a verdadeira Yoru? Eu acho difícil. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se você concorda ou não concorda, faça sua lista aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, aqui no canal a gente tem outros vídeos só falando sobre os tibucais que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, vão estar aparecendo aqui na tela final. Por enquanto, já deixe aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!